Eu gostaria de sentadinho como você está, que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João no capítulo 15, nós vamos ler o versículo 16, que é um texto muito conhecido nosso e nós vamos sair desse culto, aprendendo a viver como escolhidos de Deus, né? Pessoas que Deus escolheu, aprendendo a viver como alguém que Deus escolheu É bom e é importante a gente saber que a gente não caiu de paraquedas que o acaso nos trouxe aqui, que por mera vontade do nosso pai e da nossa mãe, um dia a gente nasceu Não é assim, amém? Tudo tem um propósito, a Bíblia diz que no tempo de nascer, a gente nasce Há tempo de nascer e tempo de morrer No tempo de nascer a gente nasce, no tempo de morrer, a gente morre, certo? Mas a gente precisa aprender a conviver com a realidade de que nós não estamos aqui por acaso Eu não vim ao mundo por vir Deus tem um propósito na minha vida Aleluia, Deus os escolheu, glória a Jesus E nós vamos aprender a viver como pessoas que Deus nos escolheu e nos escolheu com propósito, amém? Olha só o que Jesus diz pra gente aqui Quero que você guarde aqui, olha, a primeira parte do texto Não foste vós, não foste vós que me escolheu Mas fui eu quem vos escolhi, amém? Eu pedi permissão à nossa pastora, se eu podia anunciar meu material E aonde eu vou pregar, eu sempre levo comigo Eu sei o quanto tem abençoado pessoas, meu irmão Eu recebo e-mails, mensagens de pessoas que foram edificadas Eu não vou ficar rica vendendo DVD Mas eu sei o quanto abençoa vidas Quanto Deus tem abençoado ministérios Através de palavras que Deus nos dá Então no final do culto, você pode escolher um título Tem um título duplo aqui para as mulheres Maravilhoso Tem aqui, olha, reescreva sua história Que é uma mensagem que fala de Raab Eu particularmente amo Raab Mulheres sobre o Governo de Deus Que fala da liderança de Deus sobre nós Restaurando o altar de Deus na sua vida Eu recomendo esse DVD a todos os obreiros, viu? Seremos obreiros melhores Tempo de luta, tempo de cantar Eu não canto aqui nem em lugar nenhum Mas é um DVD maravilhoso Que fala do ministério Do poder do louvor em tempo de luta Já que a gente tem tantas armas, né? E eu acredito que o Prachedes vai ficar me ajudando de novo Lá fora, como meu revendedor oficial Aqui na igreja O Nelson ainda não me deu essa oportunidade Mas olha o Prachedes, gente Põe as coisas na mão dele para vender Que o negócio flui, viu? Nós vamos ler essa palavra É o ano da frutificação na nossa igreja É o ano de nós produzirmos E nós vamos produzir Nós vamos crescer, amém? Porque é isso que Deus tem prometido Aos nossos pastores, aos nossos líderes Pastor Roberto e Mambete É isso que Deus tem falado É que vai trazer para a nossa vida Um tempo de crescimento E eu percebo que Deus está dando assim A gente um tempo tão gostoso De ajustar, de arrumar as coisas Para a gente crescer de verdade Mas a gente não vai crescer Só crescer como igreja Nós vamos crescer como pessoas E para a gente crescer como pessoas A gente precisa saber Que a gente não está aqui por um acaso Jesus vem desenvolvendo um discurso maravilhoso No capítulo 15 de João Mas que começa no capítulo 14 Depois da ceia, no capítulo 13 No capítulo 14 ele reúne os discípulos E ele vai falar sobre o consolador O derramar do Espírito Santo No capítulo 15 Entre o capítulo 14 e o capítulo 16 Jesus fala sobre a frutificação A produção do crente Mas no capítulo 16 ele retorna a falar Do Espírito Santo Como aquele agente da verdade Que nos traía a conscientização do pecado Mas no capítulo 15 Ele vai trazer para os discípulos E para a igreja, para toda a igreja Uma conscientização pelo Espírito Santo Do nosso compromisso de vivermos como escolhidos Ele vai dizer que nós somos chamados Para permanecer nele Ele vai dizer que ele faz promessas A respeito daquilo que pedimos a ele Em oração Se crermos, ele nos dará Ele vai dizer que se nós guardarmos a palavra Nós seríamos abençoados Seríamos ouvidos por ele Mas no versículo 16 ele vai dizer Não foi vós que me escolhes Mas eu vos escolhi Eu gosto disso aqui, irmãos É tão bom saber Que nós somos escolhidos por Deus Mas não por mérito Não por bondade Mas porque Deus Na sua soberania Nos escolheu Quando eu preparava isso aqui Eu gosto de preparar mensagens Que são preparadas na própria Bíblia É tão bom, né? Fora de papel Porque é aquela coisa que você recebeu de Deus E não tem onde anotar Você anota aqui mesmo Isso é mais gostoso Do que quando você arruma tudo bonitinho Nos bolsos Mas eu me lembro de uma experiência Uma vez que uma irmã chegou para mim Há muito tempo E ela disse assim Olha, eu venho te pedir desculpas E eu disse, por quê? Porque há muito tempo eu olho para você E eu fico perguntando para Deus Por que o senhor escolheu essa irmã? Por que o senhor escolheu essa menina? E ela ficava interrogando a Deus o tempo todo Por que Deus me escolheu? Olha só, não tinha o que fazer, né, irmãos? E eu disse para ela Deus te respondeu? Ela disse, respondeu O melhor que respondeu Eu falei, o que ele te respondeu? Ele disse que ele é soberano Que ele escolhe quem ele quiser Eu falei, que bobeira Ficar incomodando Deus com a vida dos outros Mas é verdade A escolha divina é soberana E é a verdade que não quer calar Por que que Deus nos escolheu? Será que nós seríamos as melhores pessoas? Eu acredito e vou tirar por mim Tem gente melhor do que eu Teria gente mais Que agradaria muito mais a Deus do que eu Teria gente com perfil melhor para Deus escolher Por que que Deus escolheria pessoas como eu e como você? Porque é soberano Deus é soberano No seu processo de escolha Ele vai dizer Foi eu quem vos escolhi Aleluia E vos nomeei para que deem frutos Eu escolhi a vocês Quando a gente fala da escolha de Deus A gente fala de um processo seletivo realmente Porque escolha é um processo seletivo Certo? Para você escolher Você vai acrisolar Você vai ter critérios Você vai buscar selecionar E a escolha de Deus Ela passa por critérios Então quando Deus escolheu alguém No meio dessa multidão toda Deus vai dizer Eu vos escolhi Deus foi criterioso Deus sabe porque escolheu você Deus sabe quando olhou para você e disse Eu te escolhi Tinha uma multidão Mas eu escolhi você Deus sabe perfeitamente bem Não pensa que isso não obteve critérios Sim Mas são os critérios dele Porque a escolha divina Não passa pelo critério dos homens Não Deus não escolhe da mesma forma Que os homens escolhem Os homens talvez escolham por aparência Por status financeiro Por condição cultural Mas Deus não Deus passa por todos os critérios humanos Ele tem os seus próprios critérios de escolha Um exemplo disso em 1 Samuel 16,7 A Bíblia vai dizer que Samuel chega na casa de Gessé Por ordem de Deus Para ungir um dos filhos de Gessé A rei de Israel E a Bíblia vai dizer que então Vai passando lá os sete filhos de Gessé E quando chega em Eliab O profeta Samuel Um homem ungido Um homem experiente Ele comete um erro Quase comete um erro Considerando Que a escolha de Deus Seria Eliab Diz a Bíblia Entrando ele viu Eliab E pensou Certamente está perante o Senhor O seu ungido Equivocado Porque Samuel Olhou E queria fazer a escolha Segundo a vista dos seus olhos Deus não escolhe Segundo critérios humanos Deus não usa os critérios humanos Para fazer a sua escolha Deus nem sequer pede opinião A quem quer que seja A respeito da sua escolha Quando Deus vai fazer uma escolha Deus é soberano Independente Livre E poderoso Para escolher Quem ele quiser E ponto final Deus não pede opinião a ninguém O que você acha? Será que eu devo escolher fulano? Eu acho que fulano tem um perfil mais adequado Não Não Deus é soberano E Deus vai dizer a Samuel Samuel Não atente para a sua aparência Nem para a sua altura Pois eu Rejeitei O que a gente escolhe Geralmente é o que Deus rejeita O que a gente pensa Que aquilo está de acordo com Deus É o que Deus está dizendo Eu estou rejeitando Eu jamais escolheria isso Por quê? A escolha de Deus Não passa Pelo crivo E os critérios Da escolha Humana Talvez pelo ser humano Talvez pelo homem Você nunca seria uma pessoa escolhida Talvez pelo homem Jamais você estaria aqui Cheiroso Limpinho Adorando a Deus Você não merecia isso Mas Deus Que é soberano Para escolher Ele escolheu você Já sentou aqui nesta noite Para adorar o nome dele Você pode dizer glória a Deus Por isso? Aleluia Quando nós falamos Da escolha divina Nós podemos considerar Que melhor Do que ser chamado Por Deus É ser alguém Escolhido por Deus Muito melhor E a Bíblia vai dizer Esse Mateus 22, 14 É? Que é muito melhor Que é muito melhor E prazeroso Viver como alguém Que Deus escolheu Porque muitos São chamados Mas poucos São escolhidos É muito melhor Você viver dentro Do contexto Da escolha de Deus De alguém que Deus escolheu Eu gosto muito De ver filmes De ficção científica E com efeitos especiais Eu lembro Sempre lembro Daquele filme Matrix O primeiro então O cara era o escolhido Meu Deus do céu Que vida penosa Que o cara tinha Porque ele foi escolhido Para uma missão Interessante O escolhido Ele está entre Muitos que são chamados Mas Ele é visto De uma forma diferente Ele tem algo diferente Ele tem um quê Diferente De quem foi chamado Muitos são chamados Eu não quero estar Entre os chamados Somente Eu quero estar Entre aqueles Que Deus diz O Senhor Jesus diz Aleluia Eu vos escolhi Aleluia E vos nomeei Você pode glorificar Deus por isso? O melhor de tudo No processo De escolha divina É que nós Não tivemos O direito De escolher a Deus Ninguém pode dizer Ninguém pode dizer Eu que escolhi Jesus Que escolhemos O que irmãos? Muita gente aqui Que está aqui dentro Se pudesse Estava lá no samba Estava lá no ensaio final Da mangueira No ensaio final Da portela Você não escolheu Jesus nada Não Porque eu de repente Escolhi a Jesus Nenhum de nós Teríamos condições De escolher a Deus Nenhum E nem você Nenhum de nós Nenhum Em plena consciência Eu vou largar o pecado Eu vou deixar o mundo Os prazeres da carne E vou escolher a Deus Não Nenhum de nós O melhor de tudo Que nesse processo De escolha divina É quem Ele Quem nos escolheu Essa glória É de Deus Aleluia E ele vai dizer isso Em Salmos 100 Que nós devemos Celebrá-lo Servi-lo Aleluia E saber Que foi ele Quem nos escolheu E nos fez Povo seu E ovelhas Do seu pasto Se estamos aqui Como ovelhas Do Senhor Foi porque um dia Nesse mundo de horror Ele anou pra mim E pra você E disse Vem cá Eu te escolhi Pra que você gere fruto Pra que você cresça Você pode glorificar A Deus por isso Aleluia Nenhum de nós Podemos levar conosco A glória De ter escolhido a Deus Isso é um grande equívoco Isso é se enganar Eu escolhi o Senhor Eu escolhi servir a Deus Entre o pecado E servir a Deus Eu escolhi a Deus Isso é uma hipocrisia Nós Nenhum de nós Teríamos condições Alguma De escolher a Deus Por isso a escolha É soberana Ele nos escolheu E nos fez Ovelhas Do seu rebanho E a Bíblia Vai nos mostrar ainda Que a escolha divina É uma benção E é uma Bem-aventurança No mundo Onde as pessoas Vivem buscando Felicidade E as pessoas Vivem buscando Ser feliz E infelizmente As pessoas estão Se permitindo Toda forma De prática E de comportamento Em nome de viver Uma suposta felicidade A Bíblia vai dizer Em Salmo 65 Verso 4 Que bem-aventurado São aquele A quem Deus escolhe E faz chegar até a ele Bem-aventurado Feliz É quem tu escolhes Sabe por que Essa palavra Cai de uma maneira Maravilhosa No meu coração Para aqueles dias Em que você Olha para a vida E parece que ela não tem O sentido que você Gostaria que ela tivesse Para aqueles dias Em que você Espera as promessas Se cumprirem E parece que elas Estão cada vez mais longe Para aqueles dias Que o dia Parece cinzento E que o sol Não vai brilhar Você não tem ideia Do que é acordar E ler um Salmo Como esse Bem-aventurado A quem tu escolhes O Salmo vai me deixar aqui Uma lição De que a felicidade Não se encontra Nas minhas próprias realizações Mas no prazer De viver como alguém Que Deus escolheu Ele vai dizer Que é bem-aventurado Que é feliz A quem Deus escolhe Aleluia E por que que nós Baseamos nossa felicidade Em coisas tão efêmeras E tão passageiras Por que que nós colocamos A nossa felicidade Nas mãos do outro Nas mãos dos outros Eu só posso ser feliz Se isso e aquilo Que pena Que eu tive que chegar Aos 40 anos Para entender Que a minha felicidade Felicidade Não é de responsabilidade De ninguém A minha felicidade Ela está determinada Por aquilo que a Bíblia diz E me chama De bem-aventurado E feliz Aleluia E uma dessas Bem-aventuranças Da Bíblia É quando a Bíblia vai me dizer Que eu sou feliz Porque Deus me escolheu Você tem noção Amanhã é segunda-feira Começa uma nova semana Você vai para o seu trabalho Vai cantarolando Vai adorando a Deus E você vai chegar lá No seu trabalho Com um olhar radiante Um sorriso no rosto E alguém vai te perguntar Por que que você está feliz? O que que é a justificativa Da sua felicidade? Em que que se justifica? Você vai dizer Porque está escrito Que bem-aventurado É quem Deus escolhe E faz chegar até a Ele É feliz Viver como um escolhido de Deus É maravilhoso saber Aleluia Que a minha existência Tem a ver Com a escolha soberana De Deus Em minha vida É um privilégio isso E Deus quer que você Se alegre nisso Deus quer que nesta noite Você sinta a alegria Do Espírito Santo De saber Que não foi você Que o escolheu Mas Ele te escolheu Aleluia E com um propósito determinado De produzir fruto Quando nós falamos De escolha divina Nós entendemos Que a escolha Ela não é A escolha divina Não está ligada A pessoas perfeitas Como falamos a princípio Vamos entender isso melhor Deus quando escolhe Ele não escolhe Perfeição Por isso que os critérios Da escolha divina Não estão ligados Aos critérios Da escolha humana Não está no crivo Das escolhas humanas Deus tem os seus critérios De escolha Mas quando Deus escolhe Deus não vê Perfeição Eu vou escolher fulano Porque fulano É muito bonitinho Perfeitinho Cheirosinho Que gracinha Esse é o perfil De escolha Não Não, não, não Geralmente Deus escolhe Aquilo que é justamente Objeto de desprezo E de descaso Paulo vai dizer isso Em 1 Coríntios Capítulo 1 Quando ele diz De uma maneira especial Mas para os que são chamados Tanto judeus Como gregos Pregamos a Cristo O poder de Deus E a sabedoria de Deus Isso é maravilhoso Versículo 25 Mas porque a loucura de Deus É mais sábia Do que a dos homens E a fraqueza de Deus É mais forte Do que a dos homens Ora Vê-te irmãos A vossa vocação Não são Os muitos Os sábios Segundo a carne Sábios Segundo a carne Viu Nem muitos Os poderosos Nem muitos Os nobres Os chamados Paulo já vai começar A dizer aqui Porque os gregos Piravam Com a ideia Das pessoas Receberem Jesus As piores pessoas Da sociedade Se converterem Os gregos Não entendiam Como alguém Tão puro Tão santo Tão perfeito Como Jesus Poderia atrair Para si Através da pregação Da cruz Pessoas imperfeitas E a igreja de Corinto Era formada Por uma Por uma gama De gente Cheia de defeitos E imperfeições Para os judeus Isso era uma tolice Para os gregos Uma loucura Aliás Uma tolice Para os judeus Uma loucura Porque os judeus Tinha um padrão De religiosidade Baseado na perfeição Nas obras O homem faz O homem obedece O homem realiza primeiro Sacrifício Para agradar a Deus E para os gregos Que buscavam a sabedoria E entendimento Para eles Era uma loucura As pessoas As pessoas Se aproximarem De alguém Tão perfeito Como Jesus Porque era assim Que os gregos O viam Cheio de defeitos Cheio de falhas Não é possível Ter alguma coisa errada Paulo inspiradíssimo Por Deus Vai dizer Mas Deus Deus Que não escolhe As coisas Os muitos poderosos Na carne Os sábios Segundo a carne Nem os muitos poderosos Nem muitos Os nobres Que são chamados Olha só Não é que Deus Não escolha Essas classes É que Deus Não prioriza Essa classe Essa classe De gente Aparentemente Tão perfeita Tão acima Do bem e do mal Tão acima Da perfeição Não Paulo vai dizer Mas Deus Escolheu As coisas Loucas Deste mundo Aleluia Aquelas coisas Que você olha E diz Jamais Eu escolheria Isto Deus Escolheu Jamais Eu colocaria Esta pessoa Neste lugar Nesta cadeira Assentado ali Deus escolhe As coisas Loucas Ou seja Que os homens Não entendem Que está além Do entendimento humano Aleluia Ele escolhe Para confundir As sábias Então você já viu Que o critério Da escolha divina Não contém perfeição Deus escolheu As coisas Fracas Deste mundo Para confundir As fortes As vezes A gente se acha Tão forte Que a gente olha Para alguém Aparentemente Mais fraco E diz Jamais Deus escolheria Deus escolhe Gente fraca Como eu e você Deus escolhe Gente imperfeitas Como eu e você Deus escolhe Gente Que não tem Nada para oferecer Como eu e você Para que ele seja Glorificado Mas Deus escolhe As coisas fracas Desse mundo Para confundir As fortes Deus escolhe E não para por aí São cinco escolhas Deus escolhe As coisas loucas As coisas fracas E as coisas Vis e desprezíveis Desse mundo Vis e desprezíveis Aquela coisa que Ninguém que está perto Sem descrúpulo As coisas vis Aparentemente Desprezíveis Paulo vai dizer Que Deus escolheu Para confundir E aniquilar As que são Então antes da gente Pensar que a gente É alguma coisa Vamos pensar bem Que Deus escolhe Aquilo que não é Aquilo que é desprezível Aquilo que é vil Aquilo que ninguém Escolheria Deus escolhe Porque os critérios Da escolha divina Não passam Pelo crivo Humano Deus escolhe As coisas Loucas Desse mundo Para confundir As sábias As fracas As vízias Desprezíveis Para aniquilar E confundir As que são Deus escolhe Diferentemente Da maneira Que o homem escolhe E a gente precisa Aprender e viver Com essa escolha divina A Bíblia vai nos mostrar Que a nossa escolha Tem um propósito Jesus vai dizer Aqui em João 16 Mas eu vos escolhi Para que vades E vos designei Para que vades E dê fruto Se nessa noite Eu tivesse Ouvindo essa palavra Eu me alegraria Irmãos Mas se eu tivesse Ouvindo Que Deus me escolheu Somente Seria muito vago Seria muito vago Porque melhor do que ser Chamado É ser escolhido Melhor do que ser escolhido É saber que foi escolhido Com um propósito Eu não caí de paraquedas O que eu estou fazendo Ter uma vida de propósito Que eu não posso ter uma vida Medíocre Entrar e sair Voltar Chegar Fazer Cumprir as ordens Não Eu tenho um propósito E Deus quer revelar O propósito Pelo qual ele me escolheu A vontade de Deus É que você conheça Para que Deus Se escolheu Porque é muito melhor A Bíblia vai dizer Em Atos Capítulo 9 Da conversão de Saulo É interessante Que eu li esse texto E eu pude sentir O pavor de Ananias É Que medo De ir à rua direita De Jerusalém Ministrar sobre aquele homem Que ele tinha noção De quem ele era Um homem que matava Sem dóis Sem piedades Cristãos Paulo tinha Saga De morte Pela igreja E Deus Amor de Ananias Senhor Jesus Vai lá Rua direita Fale com Paulo Ore por ele Ministre sobre ele E Ananias Fala para Deus Como se Deus Não soubesse Quem era Saulo Respondeu Ananias Ao Senhor A muitos Ouvia Acerca deste homem Quantos males Tem feito Aos teus santos Em Jerusalém Tipo assim Tu está sabendo Para onde tu está Mandando Tu tem noção Jesus De quem é ele Eu vou te contar Quem é ele Ó Saulo Tem feito muito mal O pessoal aqui Ananias queria mostrar Para Deus Quem era Saulo Porque ele estava com medo E era para ter medo mesmo Mas Jesus vai dizer Para Ananias Assim Disse-lhe porém O Senhor Vai Este é para mim Um vaso escolhido Aleluia Até que Eu me alegraria Até que Eu já estaria Satisfeita Se Deus Dissesse Você é um vaso Escolhido Você é um vaso Escolhido Até que Dá para a gente Se alegrar Mas eu me alegro Mais ainda Quando Jesus Diz Que esse vaso Escolhido Tem um objetivo De vida Para levar O meu nome Porque ninguém Que é escolhido Por Deus É escolhido Para viver Por aí Eu sou escolhido Ai eu sou escolhido Ai eu sou escolhido Ai glória a Deus É escolhido Para que Foi escolhido Por que Foi escolhido Para que Finalidade Então eu entendo Que não é só escolha É um propósito Aleluia Aleluia Você pode glorificar Deus comigo? Amém Eu sei que vocês São quietinhos Mas eu gosto De dar glória É um propósito Aleluia Nos momentos De lutas Só saber Que foi escolhido Não é o suficiente É bom Mas não é o suficiente Nos momentos De lutas É bom você saber Que foi escolhido E foi escolhido Para que Para que Por que Que eu estou aqui 8 de fevereiro De 2015 Para que Que Deus Me escolheu Qual é a finalidade Da minha vida Qual é a razão Da minha existência Para que Que eu Vira Este mundo Aleluia Para viver Além da rotina Para estar Muito além Daquilo que Você viveu Até agora Há uma escolha Com propósito Não foi escolhido Para sofrer Você não foi escolhido Para sofrer Você não foi escolhido Para viver Excluído Você foi escolhido Com um propósito Há um propósito De Deus Este é para mim Um vaso escolhido Vírgula Para Levar o meu nome Aos gentios E aos reis Tenho um fim E viver com isso É maravilhoso Acordar todos os dias De manhã E saber Que não basta Ser escolhido Eu tenho um propósito De vida Deus tem um propósito Que cabe a minha vida Aleluia Aleluia E eu preciso aprender Nós precisamos aprender A descobrir Com esse propósito Porque Saulo Saiu dali Paulo Curado Sabendo Para que Que ele foi escolhido Você precisa sair Desse culto assim Para que Que eu fui escolhido Para que Que Deus me chamou De que maneira Eu vou frutificar De que maneira Eu vou produzir O que que eu posso fazer Para acrescentar A minha existência Para eu não passar Pela vida Em brancas nuvens Para eu não passar Pela vida Como se eu tivesse Que viver a cada dia Uma rotina de vida Sem nada mais Do que isso Por isso Há tanta gente Dentro da igreja Vem e volta São pessoas boas Mas amarguradas De espírito Entristecidas Depressivas Angustiadas Improdutivas Por isso Há tantos crentes Que não tem Vida Vida abundante Vida cristã Porque ainda Não descobriu Que foi chamado Com propósito Escolhido com propósito Por isso Tem tanta gente Com dores Com tribulações Deixando os problemas Amargurar A sua vida Porque ainda Não descobriu Que tem um propósito De vida E nós vamos Orar nesta noite E nós vamos Pedir ao Senhor E pedir a Ele Que nos revele Quer por sonhos Por profetas Por urim Por tumim Seja lá O que for Que Ele nos revele O porquê Da nossa escolha Eu não tenho que esperar Que alguém Venha para mim E diga para mim Com que propósito Eu venho a esse mundo Pode acontecer De Deus mandar um profeta Pode acontecer De Deus dizer Para falar para você Através de alguém Mas o importante É que você saia Desse culto Aleluia Com essa vontade De saber Eu fui escolhido E para quê? Glória a Deus A tua vida Vai ter um outro sentido Vai ter uma nova rota Aleluia Aonde Deus Vai ser glorificado E a tua vida Vai se alegrar Glória a Jesus Porque você sabe Para quê? Eu fui escolhido Por Deus Quando a gente fala De escolha divina Nós falamos também De que o escolhido De Deus Nunca é derrotado Em nenhum tipo De batalha Romanos 8,33 Paulo vai dizer Quem tentará Paulo não vai dizer Quem faz Quem tenta Acusação Contra os escolhidos De Deus Só de intencionar Só de intencionar Se levantar Contra a sua vida Deus vai rever isso Porque Viver como escolhido É viver sobre Alguns privilégios De Deus Sabe por quê? Muitas das vezes Você vai ver No antigo testamento Deus livrando Um Israel desviado Deus livrando Um Israel desobediente Deus livrando Um Israel Que não fazia as coisas Da maneira que deveria Um Israel se arrependendo E Deus fazendo promessa Mesmo em situação De cativeiro Deus fazendo promessa A esse povo Mesmo em situação Em que Deus está Irado com eles Deus fazendo promessa A esse povo Sabe por quê? Porque os profetas Vão dizer isso Mais exclusivamente Isaías No capítulo 41 Mas tu Ó Israel Servo meu Tu Jacó A quem escolhi Sabe o que que justifica? Deus o tempo todo Livrando Israel De seus inimigos Deus o tempo todo Guardando Israel De adversários Deus o tempo todo Protegendo Israel Porque Israel Era um povo Que Deus havia escolhido Deus se sentia No direito De tratar com eles Deus se sentia No direito De castigá-lo Mas Deus Não permitia Que ninguém Machucasse o seu povo Paulo Oriudo Da nação judaica Ele tinha noção Do que é isso Então ele escreve Para a igreja Quem tentará Acusação Contra os escolhidos De Deus Eu estou te mostrando A vantagem De viver como um escolhido De Deus Aleluia Quem tentará É Deus É Deus que os defende É Deus que os justifica Eu entendo justificativa De uma maneira muito simples A justificativa É a prática De comprar barulho Quem nunca ouviu falar Nesse termo É um termo bem urbano Comprar barulho Eu quando criança Eu tinha um hábito Muito de brigar na escola Às vezes eu conseguia Vencer as brigas Às vezes eu pensava Dos meus irmãos mais velhos Eles sempre iam me buscar Na escola Do meio mais novo Caçula Então eles tinham Essa proteção Então quando eu sabia Que eu me metia Com alguém Que era mais forte Do que eu E eu disse Agora é o meu momento De apanhar Eu lembro uma vez Que eu Primeira semana de aula Eu nem conhecia Aquela coleguinha E ela foi com o vestido Verde e florescente Hoje está na moda Parecia uma Alface Ela parecia uma alface Aquele vestido Com vários babados Verde e florescente Quando eu vi aquilo Eu disse Nossa Parece uma horta Isso aqui E ela parece uma alface Pra quê? Ela fez assim pra mim Ela não brincou não No refeitório Ela chegou perto De minha escola pública Isabela Encostou e me disse Assim Eu vou quebrar Sua cara lá fora Você vai ver Quem é a alface E eu estava sentindo Que ela não estava Sozinha não Ela não estava pura Ela tinha Outros elementos Nela E eu disse A alface Hoje vai bater Ela não está murcha E eu disse Como é que eu vou sair Daqui hoje Naquele dia Eu fiquei na escola E ela lá fora Quando a gente demorava A chegar Era pertinho Minha mãe mandava Eles irem buscar E daqui a pouco Chegou meu irmão Por que você está Na escola até agora? Eu falei Porque tem uma garota Querendo me bater Quem é? Falei Aquela ali E ela só olhou sério Assim Vambora Ninguém vai te bater não Mas também Ele nem perguntou Por quê Eu tinha implicado Com os outros E aí ele Botava a mão no meu ombro E vambora comigo Pra casa Ninguém vai te bater não Eu falei Amanhã você vai me trazer? Ele disse Por que? Eu falei Porque você tem que me trazer Porque senão não vai me bater Aí Você vai vir me buscar Isso em uma semana E ela só olhava E fazia assim Graças a Deus Meu irmão resolveu a situação Comprou meu barulho Não Deixa ela Pode deixar que eu vou falar Com a minha mãe Pode deixar que eu vou conversar Com a minha mãe Ela está aí brincando com você Pode deixar ela Vai levar uma surra Ele comprou meu barulho Numa boa Ela Menina Ela me chamou de alface Não Pode deixar que a gente vai resolver isso Justificativa Isso Deus entra na frente Jesus entra na frente E diz Qual é o problema? Ele está errado Deixa que eu vou resolver com ele Porque sem disciplina A gente não fica Mas eu estou aqui Eu justifico A gente tem uma dificuldade Tremenda De viver com isso As pessoas erram A gente acha que elas merecem A masmorra A gente não sabe Conviver com a justificativa De Deus Com o perdão de Deus Para a vida dos outros A gente passa a vida inteira Intentando acusação Mas a Bíblia vai dizer Quem tentará A acusação Contra os escolhidos de Deus Se é Deus Quem o justifica Aleluia Se você é o escolhido de Deus É bom Que quem está tentando Te acusar Saia do seu caminho Porque Deus está pronto A te justificar Aleluia 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 Te proteger É a bênção De viver Como um escolhido de Deus Para a gente terminar Um escolhido de Deus Tem o privilégio De ser ouvido por ele Sempre Jesus vai terminar Um aconselhamento Uma ministração Em Lucas capítulo 18 Sobre o dever de orarmos sempre E nunca desalecermos E ele vai falar sobre O poder da oração E ele vai concluir Dizendo Não fará Deus justiça Aos seus escolhidos Que o clama De dia E de noite É um privilégio De viver como escolhido de Deus É saber que Deus nos ouve É saber que as nossas orações Elas vão além do teto Aleluia É saber que a gente não está orando Por orar Viver como escolhido de Deus E ter esse privilégio Tem muitos outros Mas o privilégio de saber Que Deus Nos escolheu E porque ele nos escolheu Ele vai atender A nossa oração Deus ouve oração De escolhido Deus não ouve oração De pastor De pregadora De missionária De diaconisa De diácono Deus ouve oração De escolhidos Aleluia Deus ouve oração De escolhidos E se você é Um escolhido De Deus Aguarde Porque virá Resposta de oração Para a sua vida Para os seus escolhidos Que o clamam De dia E de noite Aleluia Para você Que é um escolhido De Deus Que dia e noite Coloca diante de Deus A sua petição Os seus anseios As suas necessidades O Senhor está lhe dizendo Ele vai ouvir você Porque você é Um escolhido Dele Aleluia Eu te tomei Desde os fins da terra Chamei-te Desde os seus cantos E te disse Tu és meu servo E a ti escolhi E não te rejeitei Você não está só Deus não te rejeitou Eu te escolhi Aleluia Não temas Porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou o teu Deus Eu te fortaleço Te ajudo E te sustento Com a destra Da minha justiça Tudo isso Porque Israel Era um povo Escolhido De Deus E nessa noite A vontade de Deus É que você saia daqui De cabeça erguida Acreditando Que Jesus te escolheu E para um plano poderoso E um propósito determinado Eu gostaria